Fala Nação Azulina, CSA Povão aqui fazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje iremos trazer aqui um raio-x do novo contratado do CSA, o Patrick Brey, lateral esquerdo, que pertencia ao Cruzeiro, encerrou seu vínculo com o time mineiro e acaba de assinar contrato com o azulão do Mutange, beleza? Iremos trazer aqui todas as informações desse jogador. Iremos falar também um pouco sobre o jogo de sábado decisivo contra o Sampaio Correia. Portanto, rapaziada, vai deixando o like aí, clica nesse joinha pra fortalecer, inscreva-se no canal, você que ainda não é inscrito, conto com a sua inscrição, você que ainda não se inscreveu no canal, beleza? Olha só, rapaziada, o jogo de sábado contra o Sampaio Correia é um jogo decisivo demais. Ontem fiz um vídeo logo após o jogo do ABC, que a gente estava dependendo daquele resultado pra nós dependermos só de si desse jogo contra o Sampaio, e o resultado de lá nos ajudou, foi um empate com o 4 de julho e isso fez com que o CSA permanecesse na quarta posição e sábado só depende de si. É ganhar, não depende mais de ninguém. Já está na próxima fase da Copa do Nordeste, que é um jogo tão importante. CSA vai com o time principal, lógico que tem alguns jogadores que não viajaram, o Yuri Castilho, Nasson, não é? O próprio Thiago Rodrigues também não foi pro jogo, sem falar no Fabrício, que está machucado também. Então, o CSA, tirando esses jogadores, vai com força máxima, né? Pra enfrentar o Sampaio, o zagueiro que acabou de chegar, o Matheus Felipe, Matheus Piauí, já vai ser titular no jogo, não tem como. Ele e o Lucão, com certeza, formaram a dupla de zaga do CSA nesse jogo contra o Sampaio. E amanhã faremos um aquecimento aqui à noite, faremos uma live com a participação, inclusive, de convidados pra gente falar sobre esse jogo contra o Sampaio, beleza? Mas agora vamos pro raio-x do Patrick Bray, um jogador de 23 anos que teve uma passagem pelo Cruzeiro, por outros times, e vamos contar aqui todo o histórico desse jogador. Ele fez o Sub-15, inclusive, no Fluminense, daí foi pro Vila Nova, teve passagem por outros times, inclusive, até chegar no Tupi em 2017 e fazer um bom campeonato, inclusive, em 2018. Ele fez um campeonato mineiro que chamou muita atenção, início de 2018, e o Cruzeiro foi em busca do jogador e propôs um contrato de três anos em 2018, abril de 2018, até agora, março de 2021, certo? E daí, por esse tempo percorrido, ele teve algumas partidas pelo Cruzeiro, depois, em 2019, foi emprestado ao Curitiba, jogou aquela Série B, inclusive, pelo Curitiba, que o Curitiba subiu pra Série A, e daí ele foi destaque também no time do Curitiba nessa temporada, jogando a Série B, pegou acesso, como eu falei aqui pra vocês, e em 2020, ele foi emprestado pra Ferroviária de Araraquara, interior de São Paulo, pra jogar o Campeonato Paulista. Lá também se destacou. A essa altura, o técnico do Cruzeiro, início de 2020, era o Enderson Moreira. Daí, ele solicitou a vinda do jogador pra disputar ali a Série B pelo Cruzeiro. Com o Enderson, ele não teve tanta oportunidade assim. Daí, na sequência, o Enderson foi embora, veio o Ney Franco, que também não deu muito certo, e na vinda do Felipão, pra disputar ali o restante da segunda divisão do ano passado, o próprio Matheus Pereira, que era o lateral esquerdo, se machucou, e daí o próprio Patrick Bray teve várias oportunidades, e, enfim, jogou um pouco mais com o Felipão. E na reta final da Série B, ele não foi muito mais aproveitado. Enfim, ficou sem jogar durante algum tempo o resto da competição. Sabe, finalzinho ali, ele já não era mais titular da lateral esquerda do Cruzeiro. E o contrato dele com o Cruzeiro terminava agora, em março, final de março, né, de 2021, quando o Cruzeiro e o próprio jogador, o próprio agente do jogador, se reuniram e tentaram um acordo, porque o Cruzeiro devia salários pra ele, gratificação, direitos, enfim, uma série de coisas. E nem o Cruzeiro, nem o jogador pretendia permanecer, né, ou renovar o seu contrato. E daí entraram num acordo, e antes mesmo do final, o contrato terminaria agora final de março, início de março, eles já entraram em acordo e o jogador ficou livre no mercado. Daí o CSA foi agora em busca desse jogador. Avaliações. Eu vi, né, li uma entrevista do Felipão, onde ele dizia o seguinte, ó, o Patrick Bray é um jogador que melhorou muito aquele problema, aquela deficiência defensiva que ele tinha. Ele, na frente, é um leão, né, atacando ali, ele é bom no apoio, mas na defesa deixa muito a desejar, comete muitos erros, e o Felipão falava que ele tinha melhorado isso aí. Por isso que estava tendo bastante chances com ele, inclusive. Mas não estava na perfeição ainda no que diz respeito à marcação. Então, torcedor, palavras do Felipão. A gente tem que, né, ouvir direitinho que é um técnico pentacampeão do mundo. O cara tem todo o conhecimento de futebol para dizer que ele tinha deficiências defensivas. O Felipão falou isso. Porém, elogiou ele ofensivamente. Então, o jogador que está chegando ao CSA, o CSA só tem o Vitor Costa nesse momento, inspirou pelo Kevin do Náutico, resolver aquele problema com o Náutico. Não se resolveu. O CSA demorou ainda muito, né, para ir buscar esse lateral. E foi buscar um jogador jovem, que ainda tem tempo pela frente para ajeitar ali qualquer deficiência que tenha na pá defensiva. Mas é um jogador que, para despertar, né, no Cruzeiro, em 2018, potencial para assinar o contrato de três anos, foi avaliado esse jogador naquela ocasião. Então, é porque ele tinha potencial, né, e o amadurecimento vem aos poucos. Vamos esperar. Tem muita gente falando que foi um erro da diretoria trazer esse jogador. Mas de ouvir, sabe, é mais de ouvir informações ou críticas e até a torcida do Cruzeiro também falar que o jogador não é bom, que é ruim. Isso está mais que comum a gente ouvir isso. Bom é quando a bola rola, o cara desce a camisa do CSA, daí a gente vai ver se o cara é bom ou é ruim mesmo, né. Veremos, veremos. Oportunidades ele vai ter porque o Vitor Costa está meio combalido, não é, desde o jogo do Ceará, ele entrou meio tempo contra o 4 de julho, contra o último jogo, contra o Coru Lipe, ele nem jogou, mas ele vai para esse jogo a titular o Vitor Costa, com certeza. Mas se brincar, mano, e o Patrick Bray tiver inscrito, viaja também para esse jogo, talvez estreie já contra o Sampaio nessa decisão que vai ser no sábado. Vamos esperar, rapaziada. Nada de descer a lenha no cara sem o cara pelo menos ter vestido a camisa do CSA. Beleza? Depois que ele vestir a camisa e a gente vê o futebol dele, aí a gente mete a opinião aqui e se precisar a gente desce a lenha mesmo, porque aqui não tem rabo preso com ninguém. Beleza? Mas vamos aguardar um pouco, vamos aguardar, vamos aguardar para ver o futebol do Patrick Bray. Beleza? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre essa contratação, deixa like no vídeo e inscreva-se no canal. Valeu? Um abraço! Tchau, 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 tchau.